Dando continuidade ao minicurso, a segunda parte da aula de plotagem de gráficos. Nessa aula vamos abordar as plotagens de gráficos em 3D. Primeiramente, vamos estar usando a função plot3, que ela plota uma linha, um gráfico que plota os vértices dos pontos. Para plotar esse gráfico, vamos utilizar a função hélix, que é uma molinha. Vou mostrar aqui para vocês. Se vocês podem observar, um eixo dela é a função seno, no outro a cosseno, e um eixo varia de 0 a 2π, formando um círculo. Vamos lá. Primeiro, vamos definir o nosso vetor, que vai variar de 0. Vamos supor que ela varia de π sobre 50, por exemplo. Agora, vamos definir a nossa seno de t, que vai receber seno de t, e a nossa cosseno de t, que vai receber cosseno de t. Agora, basta utilizar a função plot3 e passar os argumentos para ela. Então, t, seno de t, seno de t, seno de t. E rodar. Como vocês podem observar, gerou aquela função como era previsto. Além da plot3, também temos outras três funções que vamos abordar aqui. Que são elas. Vou explicar cada uma com mais detalhes. Vamos fazer o exemplo que está na nossa apostila, que é o gráfico de sobrero. um, aquele chapéu. Então, inicialmente, vamos declarar um vetor x, y. E ele vai receber, usar a função leanSpace, que é para criar um vetor. que vai variar de menos 8 a 8, e vai conter 40 elementos. Agora, para usar a função mesh, é necessário declarar primeiro a malha dos pontos x, y. Para isso, utiliza-se a função meshGrid. E nela, você passa os argumentos x, y. Certo? O gráfico de sobrero, a função que representa ele, é seno de ρ sobre ρ. Então, vamos definir o nosso ρ aqui como r. O que é o ρ? Vai ser a raiz quadrada, SqRT, do nosso x² mais y². E a nossa função, que vai ser o nosso z, vai ser seno de r sobre r. E por fim, basta dar o comando mesh e passar os argumentos x, y e z. Vamos criar as três funções aqui já para explicar. Então, a figura 1 vai ser a mesh, vamos pôr um título aqui, mesh, figura 2, vai ser a mesh C, funciona da mesma forma. Então, eu passo os três argumentos, vou pôr um título aqui também, mais x, c. Por fim, figura 3, vai ser a serve. Aqui funciona da mesma forma também, x, y e z. Também vamos colocar o título. Certo? Então, vamos rodar aqui. Vai gerar três figuras. Então, vamos explicar cada uma aqui para vocês. Ó. A primeira figura, a mesh, vai gerar um gráfico no plano x, y, z, 3D, né? Vai formar uma imagem, porém, sem o preenchimento da figura. Já a função surf, ela gera a mesma imagem, porém, ele colora a imagem, cada vetorzinho correspondente. Já a função mesh C, além dela plotar o gráfico, ela mostra a projeção no eixo x, y, como vocês podem observar aqui. E é isso. Os gráficos 3D são muito pouco utilizados, raramente vocês vão utilizar. Mas, caso vocês precisem, tem a plot 3, a mesh, a mesh C e a surf. Até a próxima aula. Fui. Fui.